A gente segue agora com esse assunto de Marcha dos Prefeitos. Eu vou pedir para a produção rodar um VT que a gente tem. A gente tem um VT da Marcha dos Prefeitos, produção? Roda para a gente, então, por favor. VT da Marcha dos Prefeitos, produção? A gente tem um VT da Marcha dos Prefeitos que aconteceu na terça-feira com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira vez que ele participa nesse mandato da Marcha dos Prefeitos, da abertura do evento. Participaram também o presidente da Câmara, presidente do Senado. E, como vocês viram, ele foi vaiado e também foi ovacionado. Então, foi uma mistura ali de paixões das pessoas que estavam participando. Porque, lembrando, a gente tinha prefeitos aí de esquerda, prefeitos de direita, de todo o país participando do evento. Inclusive, o presidente da CNM, que pediu que não fosse um momento político, não fosse um momento partidário, que eles estavam ali para reivindicar as necessidades dos municípios dele. A gente lembra que a gente está em período eleitoral e que a Marcha dos Prefeitos acontece num momento muito específico. Principalmente agora, quando os parlamentares receberam, então, estão prestes a receber esse valor de emendas para serem destinadas às suas bases, ou seja, às prefeituras, às entidades das prefeituras, das suas bases específicas. Então, os prefeitos não estão aqui à toa reivindicando apenas a desoneração da folha de pagamento. Essa foi a abertura, então, que aconteceu na terça-feira, evento que foi encerrado ontem, na última quinta-feira.